Com a Simone da Transitar, que vai explicar então por que esses pontos foram escolhidos, foi feito um estudo antes. Boa noite Simone. Boa noite, boa noite Wagner e os telespectadores da RIC. É feito sempre obrigatoriamente para fazer a instalação de uma fiscalização eletrônica. Ele precede um estudo robusto. Nós tivemos, não aumentaram os pontos de fiscalização, é importante nós ressaltarmos isso. Nós tivemos um remanejamento de pontos que já estavam sendo fiscalizados antes e por algum motivo foi possível fazer. Nós temos o caso do radar que foi remanejado da Avenida Carlos Gomes. Esse ponto específico não foi dentro de um critério que nós fazemos para avaliação, que é a mudança de comportamento naquele ponto. Que é quando nós fazemos a instalação, ele tem uma análise, uma avaliação e após esses 12 meses é feita uma nova avaliação, um novo estudo. E se concretiza uma mudança de postura dos usuários da via naquele ponto. Não é o caso da Carlos Gomes. A Carlos Gomes é porque ela entra em obras, então nós temos que remanejar. Esse foi colocado na Olindo Periolo. Nesse cruzamento, uma outra medida no cruzamento com a Piu 12. E o ponto que nós também tivemos um remanejamento, que foi o da Kennedy com a Francisco Bartinique. E ali sim houve uma mudança. Esse ponto teve uma redução, ou seja, uma mudança em relação àquilo que motivou a instalação. E esse ponto passa a ser então fiscalizado no cruzamento da Nereu Ramos com a Fortaleza. Que é outro ponto de periculosidade efetiva. Nós temos óbitos nesse cruzamento. Não foi só em 2023. Anos anteriores também houveram óbitos nesse cruzamento. E é um ponto também onde há sinistros de maior gravidade. Porque sempre comporta, além do avanço do semáforo, também o excesso de velocidade. De quanto em quanto tempo é feito esses estudos? Lembrando que não aumenta o número de radares na cidade. Sim, eles são remanejados sempre. Então é sempre feito um estudo de quanto em quanto tempo para avaliar essa mudança de comportamento do condutor. Sim, é um estudo que demora. Nós fazemos após os primeiros 12 meses. Então, desde o final do ano de 2023, nós já estamos fazendo esses pontos, esses levantamentos. E esses novos locais, eles vêm de reclamação da população, pontos de risco potencial, que nós já temos uma avaliação que pode ter riscos. E nós fazemos levantamentos estatísticos de vias com maior número de sinistros. Um dos pontos que nós temos maior dificuldade hoje, estou falando cidade de Cascavel, são pontos onde tem radar, semáforos. Os pontos com semáforos, cruzamentos semáforizados, é onde nós temos o maior número de sinistros e muitas vezes os fatais. Estamos com 18 meses de alguns pontos com a fiscalização eletrônica e sem uma mudança efetiva de comportamento que justifique o remanejamento. Então, há possibilidade, sim, de aumento de ponto de fiscalização, mas nesse momento nós só tivemos o remanejamento para verificar outras necessidades posteriormente. E aí, Simone, vale lembrar, né, Wagner, que o principal desses novos radares não é aplicar a multa. E aí, sim, né, esse estudo aí do comportamento do condutor é para que haja mais consciência no trânsito, né, que o pessoal não fure o semáforo, né, não precise de um radar, né, para respeitar as leis de trânsito, vamos dizer assim, para não furar o semáforo e justamente, né, para não exceder o excesso de velocidade. Isso vale, claro, para os pontos, né, onde também não tem radar. Wagner? Remanejamento, então, não são pontos a mais, não, e é o que eu sempre digo aqui, a opinião de cada um, vou, terceira minha também, não tem com o que se preocupar aquele motorista que anda na legalidade, inclusive, só tem a agradecer porque é mais segurança para ele, para a família, para quem ele ama. Agora, quem sabe que anda fora da lei, que ultrapassa o limite de velocidade, que passa em semáforo fechado, ou seja, avança o sinal, esse, sim, tem que se preocupar e se aprende apenas dessa maneira, que pague caro e pague multa antes de se matar.